Olha, tem aqui a participação da dona Marlene, ela fala, Gislaine, eu preciso desse vídeo, dessa entrevista, viu, doutor Pombier? Já ficou famoso aqui em falar algumas verdades sobre o coronavírus. A dona Marlene fala assim, olha, eu quero mandar pra minha família em outros estados, né, para que todos também saibam o que está acontecendo, principalmente essa primeira parte, que o senhor foi bem realista, o senhor disse, olha, o coronavírus é um vírus que chegou pra poder nos ensinar novamente o que já foi ensinado pelos nossos pais e o que já é ensinado há muitos e muitos anos. Então a dona Marlene gostou bastante, a gente vai estar disponibilizando sem dúvida aí a entrevista. E o Arno Voit também está aqui na audiência do nosso programa, já parabenizando o senhor, é sempre uma aula, um grande aprendizado, ouvir as suas entrevistas, tá bom? Então o doutor Pombier, a dona Marlene e o Arno aqui, agradecendo também o senhor por estar compartilhando as informações com a gente. Se o senhor quiser falar alguma coisa pra eles, fica à vontade. Eu fico satisfeito com isso, a dona Marlene e o Arno. Na verdade, quem me conhece, eu sou cirurgião. Eu não consigo enrolar. Talvez eu poderia até falar palavras mais macias, mas é uma situação calamidade pública, é uma pandemia e perdemos o controle da contaminação. Então é muito mais sério do que se examina, do que se ouve falar. No início falavam, vai ser uma gripezinha, como até fosse tranquilo que poderia pegar um atestado, dois, ficar um dia, dois dias em casa, mas realmente se está identificando que é gravíssimo. E pra nós não interessa quanto por cento da população que vai pegar, porque nós somos muito individualista, é quando a água bate na bunda em casa, a gente se preocupa. Então é interessante, a dona Marlene, quem é lá de fora está mais preocupado do que nós, eu estaria em um evento em São Paulo, que seria destrave e foi suspenso, nós estaríamos em 30 participantes e foi achado por bem ver. Santa Catarina está numa situação que houve um decreto proibindo, proibindo, inclusive, transporte coletivo em andar. Então, é uma situação que nem precisa mandar para ninguém, mas eu acho que está todo mundo consciente. O que acontece é que o pessoal fala, se conselho fosse bom, seria vendido e não dado. Então, nós temos que ter a responsabilidade de cada um de nós fazer a nossa parte. Doutor Fulmir, a Nayara Jacira mora na linha 180, aqui na zona rural do nosso município. Ela pergunta se podemos usar o álcool normal ou o álcool 70 no lugar do álcool em gel para fazer a limpeza e higienização das mãos. Eu acho para a nossa amiga da 180, que ela mora lá, se ela não tiver contato com outras pessoas, tem bastante água e sabão. Até porque o álcool gel não tem mais na praça. E a limpeza com água e sabão é o principal. Legal. Mais uma pergunta. Na verdade, é um questionamento. Mas como vamos fazer para trabalhar se nós precisamos? No trabalho, a gente também mantém a higienização, né? Porque nem tudo vai parar. Nem todas as pessoas têm a disponibilidade de ficar em casa. Então, no trabalho, é importante você manter a higienização e a distância do colega, como o doutor Fulmir já falou aqui também. É por isso que é gravíssima situação. Esse dia me perguntaram, o senhor vai continuar trabalhando ou vai para a beira do rio pescar? Eu disse, eu vou continuar trabalhando. Então, se criou a necessidade do trabalho e hoje se fala o seguinte, quem não pode parar de trabalhar é quem está na área da saúde e segurança. Quer dizer, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, por isso que além da crise agora da saúde, nós vamos ter uma crise econômica de ajeitamento. Por isso que se fala, vai ter o antes do coronavírus e o depois do coronavírus. Nós não temos, por isso que é grave. E tem determinados relacionamentos que nós não conseguimos ficar a dois metros, isso ou aquilo. A nossa amiga da linha 180 ainda é feliz, porque está lá no meio da zona rural. É tranquilo. Mais distante, sem dúvida. Agora, nós que estamos em contato com a população, com as pessoas, é um problema muito sério. Então, procurar da melhor forma possível e pedir a Deus que deixa isso passagem rapidinha para nós ficarmos livres do coronavírus, que é gravíssimo. Olha, a dona Selma, moradora do bairro Beira Rio. Um abraço para a senhora, dona Selma. Obrigada pela audiência. Ela está dizendo parabéns. Esse médico, na minha opinião, é o melhor da cidade para falar para nós nesse momento sobre o coronavírus. Obrigada, dona Selma. Tem uma outra mensagem que diz, olha, uma pergunta. Se a pessoa infectada com o coronavírus ficar próximo do outro, pega? Sim, porque é um vírus, né? É como o vírus da gripe. Então, a proximidade, o contato, pega. Outra coisa, pergunta também. O dinheiro que vem, a circulação de dinheiro, um pega uma cédula, o outro pega e vai passando de mãos em mãos. Essa também é uma forma de contaminação com o coronavírus? Qualquer forma de contato ela é. Mas, por isso que o pessoal fala, fique em casa, nem procure ganhar tanto dinheiro agora, tranquilo. E o contato, aquela pessoa que sabe que tem, para ela não tem mais risco porque ela já pegou. Ela deve estar consciente de não infectar os que estão ao seu redor. É conscientização geral. Certo. Nego, só um abraço para você no bairro Beira Rio. Está perguntando sobre água e sabão. Sim, a lavagem e higienização deve acontecer por 20 segundos com água e sabão. O Reinaldo está aqui falando de como que ficam os caminhoneiros. Caminhoneiro acaba ficando ali sozinho, na verdade. Ele dirige ali sozinho e aí, quando tiver contato com as pessoas, evitar a aproximação. E o contato também é uma forma de evitar a doença. O Oseias, ele diz que aqui na cidade, ele é daqui da Cidade Alta, do bairro Cidade Alta, quer parabenizar o doutor Volmeer pelas palavras e dizer que ele conhece todos os nossos problemas da saúde. Pois, desde o começo da nossa cidade, ele está com a gente aqui em Rolim. E ele deixa o respeito ao senhor, doutor Volmeer. Um abraço. E ele disse que o senhor teria que vir mais vezes aqui no programa da Gi, viu? Ele quer saber se o ar-condicionado implica. Também tem alguma, o ar-condicionado. A pessoa entrar numa sala fechada. Também pode gerar aí, pode ter o contato com o coronavírus, a contração do vírus. Oséias taxistas e assim, foi assim que ele me conheceu. O Oséias taxista. Então, ele disse que o senhor sabe quem que é. Sim. O ar-condicionado por si só, se ele tiver o vírus lá dentro, eu não sei bem quanto tempo duraria o vírus lá dentro. Mas você sabe que o ar-condicionado, ele não é bom para o pulmão. Então, se a pessoa já tiver o diagnóstico, eu acho que é preferível estar no quarto com a ventilação, com o oxigênio que vem de fora, do que com o ar-condicionado. Porque nós sabemos que a quantidade de fungos existentes no ar-condicionado é grande. E muitas pessoas têm problemas respiratórios em função do ambiente ficar seco. Então, se ele vai ter uma possível complicação do coronavírus, vamos deixar sem o agravante que seja o ar-condicionado. O Gilberto está parabenizando também o senhor, tá, doutor Vomir? Diz que foi uma aula o que o senhor passou aqui para a gente hoje. E há uma pergunta também. Quem já teve o coronavírus, já contraiu o vírus, pode contrair novamente? Como isso é muito recente, parece-me que cria imunidade. Como as dengue são quatro tipos diferentes e como é uma doença recente no ser humano, eu acredito que ele fica imunizado. Agora é o seguinte, vamos torcer para não pegar nenhuma vez. E se pegar, é evitado a segunda vez, que a gente não sabe as consequências. Legal. Quem mandou essa pergunta para a gente sobre pegar novamente o vírus foi a Sirlene do Jequitibá. Reinaldo Jerônimo pergunta, para quem é cadeirante, tem a mesma possibilidade de um idoso? Porque tem baixa imunidade? O que tem acontecido? Você tentava falar que pessoas de risco, mas as últimas notícias têm comprometido pessoas saudáveis e tudo. Então o cadeirante, ele se enquadra, eu acho que de repente algum tipo de doença é mais fácil no cadeirante. Mas sobre colonovírus, eu não tenho conhecimento nenhum. Ainda há muito que se discutir, se debater sobre o assunto, né, doutor Valmeiro? Olha, a Nisse está perguntando, quero saber se pode ou não fazer compras pedidos dos produtos da China pela internet. Eu quero saber, provavelmente está querendo algum produto aí, está com essa dúvida, né? Eu acho que é muito mais grave. A China não sei esse impacto econômico, o pessoal está lutando para a sobrevivência. Produtos que vêm da China, o vírus, ele se desenvolve dentro de células e não dentro de estrutura física. Eu não teria preocupação em comprar nada da China, mas antes deixar passar, guardar o dinheiro e esperar um pouco. Até porque produto que se pede da China agora vai demorar 30, 60 dias e nós não sabemos o desenrolar até lá. Doutor Valmeiro, eu quero agradecer a vinda do senhor aqui no programa e, como o nosso telespectador disse, deixar o espaço em aberto para que o senhor volte outras vezes, porque é muito interessante a gente ouvir opiniões e, como a do senhor, eu não estava esperando de verdade, né? E, realmente, o doutor Valmeiro chegou aqui e falou assim, nós vamos falar a verdade, nós não vamos aqui falar em termos técnicos, nós não vamos esconder nada, a gente vai falar a realidade e é isso que, muitas vezes, a população espera ouvir e foi o que o senhor fez, realmente foi uma aula, então, agradeço pelo senhor ter vindo e por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento e deixamos, mais uma vez, o convite em aberto para o senhor retornar o quanto antes. Nós que agradecemos por essa oportunidade e é o seguinte, como nós nem sabemos bem como começou, ela está andando de onde nós vamos chegar, então, não se tem muito o que falar, nós temos que procurar a prevenção, caminhar de cabeça erguida, evitar aquilo que hoje se fala que é forma de prevenção e esperamos, na linha do tempo, sair todos, são e salvos. É isso mesmo, obrigada. Nosso muito obrigado a todos. Obrigada.